ok ok de volta então com mais um vídeo agora trazendo a game play do jogo super max que pra quem está ligado ou pra quem assistiu a série tá passou na globo aí e terminou há pouco tempo né e saiu o jogo então pra celular ok achei bem interessante então resolvi jogá lo e conseguir passar e os três episódios ok o jogo só tem três episódios a eu não sei se futuramente vão atualizar outros tá mas por enquanto são só esses aí é eu tô jogando pelo pc tá e estou usando aqui o blue stakes ok então vamos prosseguindo sem muitas delongas né vamos lá então para o primeiro episódio use fones de ouvido para melhor experiência né eu tô usando o meu mas infelizmente o a situação do fone teleconector de fone de áudio está com problema no pc também bugado né então eu vou usá-lo assim mesmo né ok então vamos lá a vamos pra cá essa bancada tem um papel vou pegar apesar que eu vou retornar nessa bancada aí né porque ali que a gente vai utilizar a situação dos papéis ali que balança para cá balança para cá balança para lá essa cortina que vai pegar um papel do além né e aqui no pé da cama também tem este papel aqui a porta e aqui a bancada que a gente vai utilizar para botar esses papéis em ordem aqui né vamos pegar esse aqui primeiro vamos colocá-lo exatamente aqui esse aqui esse aqui a gente coloca ele aqui esse aqui não esse aqui mano aqui ó e esse último a gente coloca aqui beleza aí vai dar esse flashback né ok para antecipar situação já foi o seguinte pega o primeiro papel aqui e prossegue pra cá quando chegar aqui vai ter esse voodoo do demônio vocês peguem o vooduta e prossegue pra cá e não prossegue mais e aqui na porta vocês colocam voodoo aí vai dar esse flashback aí pegue o voodoo de volta retorna pra cá e coloque o voodoo aqui nessa perto da perto da bancada aqui beleza e vamos voltar então continuar voltando aqui e aqui nesse círculo coloque esta foto ou melhor este papel não sei porque eu falei foto idiota e vamos prosseguindo adiante né passa por aqui e aqui a gente pega esse canivete retornamos pra cá e colocamos o canivete no papel ok e ficamos ali o canivete no papel e aí e assim então a gente passa o primeiro episódio ok eu vou fazer os três episódios de uma vez beleza vamos prosseguindo então vamos voltar para o menu e vamos então para o segundo episódio que eu espero lembrar do que tem que fazer tá porque ultimamente estou ficando idoso já então estou por mim de amnésia já o bagulho está ficando doido pois bem aqui nós temos que ir em direção a luz do fim do túnel aí cachorro começa a latir e vira o demônio né mano aí até cachorro que aparecer no vídeo apesar que é um jogo de terror né então tá tudo certo deixa inchar tá é isso então maluco você está dizendo essa porra mesmo vamos vir aqui de novo né dizer o amém ali para poder melhorar a situação da imagem aqui pega a câmera aqui pega pedra pega foto as fotos no caso e tira já uma foto daqui ó lembrando o seguinte se você apertar no meio não funciona você tem que botar aqui em cima do dessa armadilha de urso aqui e apertar o botão ok podemos retornar então vamos voltar com o amém aqui tá mano poder melhorar a situação da imagem ok aqui nós temos uma pedra duas pedras bota uma pedra aqui pega outra pedra coloca aqui risca aqui poder pegar fogo beleza e a gente se aproxima daqui com mais um clique vamos tentar fazer esse quebra cabeça aqui que é fácil tá coloca ali coloca o braço ali coloca o braço pra cá coloca aqui tá tudo certo beleza e a gente retorna pra cá e também tira uma foto daqui tá não esqueçam disso hein vamos prosseguindo adiante então aqui depois vou falar outra parada aqui mas deixa para daqui a pouco aqui também dá para tirar uma foto tá aqui ó ah eu já tirei a foto aqui eu me esqueci foi mouse foi mouse vamos ir no amém aqui velho dizer o amém aqui poder melhorar essa situação aí aqui a gente também pode tirar uma foto tá mas para tirar uma foto aqui tem que botar a câmera o celular ao contrário tá mas tem que ser mais perto idiota que tentando tirar a foto de longe aqui ó aperta o r do teclado tá vira a câmera e bate a foto ou o celular não sei se é uma câmera são celular se é um tablet vai saber também isso não me interessa a vocês aqui beleza voltaremos voltamos para cá não voltaremos né voltamos para cá aqui não tem mais nada para fazer beleza eu vou mostrar um negócio aqui espera se tem atenção tá vocês estão vendo aqui ó tem dois símbolos aqui ó dois símbolos piscando aqui nesse cantinho estão vendo né então nós vamos voltar para cá vamos aqui no amém de novo tá ligado para ficar mais tranquilo isso e aqui também tem outro símbolo desse lado aqui vocês estão vendo né então vamos lá então em presta atenção nos símbolos em e vai o que vai equivalente que tem que fazer no ali naquele tipo aquele armário ele está fechado aqui tem outro simples que vocês estão vendo que o sim do coração com uma flecha beleza então nós vamos colocar na seguinte ordem esse aqui que no caso é o lado desse é esse aqui é o primeiro ele vem aqui o do coração é daquela armadilha de urso e esse último é aqui em cima que ela do lado daquele altar ali beleza e aí vai abrir aqui se pegue aqui pega isso aqui e vocês vêm para cá usem a pá aqui para pegar esse boneco e prosseguir pode apertar o amém aqui tá mas vai dar uma bugueira aqui tá eu não a câmera vai continuar ruim a imagem tá o maluco é que faz uma coisa para ele aqui pega o boneco coloca o boneco aqui sai daqui vem para cá pegue aqui se essa tocha utiliza aqui volta para cá e utiliza a tocha exatamente aqui no boneco ok e vai dar uma mudança de imagem temporariamente e temporária no caso né e a gente fecha então o segundo episódio e vamos aí para o terceiro então vamos aqui para o menu e vamos dar um para o terceiro e último episódio ok como eu disse eu não sei se haverá outros tá mas aqui pelo menos consta como o fim e o load é bem demoradinho aqui é até que foi rápido isso aqui beleza aqui praticamente a gente volta para a cela e a gente tem que fazer algumas coisas aqui né beleza a gente volta para cá tem uma foto no chão já pega não pegue esta foto tá você não interessa agora vamos prosseguindo para cá aqui atrás tem esse negócio tem esse essa foto aqui pegue tá prosseguem para cá aqui não pegue nada só pegue a câmera aqui do lado e prosseguem para cá aqui aproxima então pode utilizar essa foto aqui também tá utilizem a câmera tira foto aqui tira foto de novo e pega aqui as duas pedras e a corda ok vamos retornar para cá pode vir direto aqui na porta também logo tá e tirar foto desse dessa sombra aqui ok e vamos retornar então pega aqui a foto se aproxima daqui utilize a foto aqui tire outra foto novamente sai da câmera pega aqui o boneco não tem espaço no momento então eu vou voltar aqui para colocar a corda aqui beleza beleza aqui dá para tirar uma foto aqui também já tá vamos tirar uma foto daqui logo aqui eu tenho que virar a câmera tá para tirar foto aqui como despertando o R do teclado ok vamos retornar de volta a posição original sair da câmera vamos para cá de novo chegando aqui chegando aqui se aproximando aqui pegue aqui o tô sem espaço até posso utilizar a pedra ali né esqueci da pedra vou ter que utilizar as pedra aqui na aqui eu utilize as duas pedra aqui foi que eu pegamos lá atrás para poder acender a fogueira aqui e utilize a câmera de novo para tirar mais uma foto ok beleza então temos espaço agora para poder pegar esse boneco aqui mas antes de pegar o boneco utiliza essa essa foto aqui não acho que eu peguei tira essa foto de lá né só preciso pegar o boneco eu acho é isso mesmo acho que eu não preciso tirar mais fotos não só vim aqui rapidinho acho que eu tô me esquecendo de alguma coisa ver não 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 é isso mesmo é isso mesmo tá tudo certo ok tem que tirar foto do boneco aqui ok então podemos pegar foto de volta podemos retornar para cá vem aqui coloque aqui o boneco aqui coloque então a máscara no boneco e tirem uma foto não e isso mas achei que eu tinha que sair de perto mas não pode bater a foto próximo mesmo do boneco e a gente então voltamos para cá e vamos retornar exatamente para aqui aqui funciona o seguinte prestem bem atenção aqui ó quadrado bolinha triângulo é a ordem das fotos ok então vamos lá é quadrado bolinha triângulo então a gente pega aqui o quadrado a bolinha e o triângulo ok fechou aqui então pega aqui a sua máquina tira outra foto que vai aparecer escopeta aqui pega escopeta então e a porta vai se abrir ali só retornarmos aqui e prosseguimos então para finalizar aqui essa esse jogo o supermax ok o game ok como eu disse eu não sei se vai haver é novos episódios tá mas aqui o jogo parcialmente termina aqui beleza eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado eu agradeço a sua audiência e sua paciência e a gente se vê futuramente num próximo vídeo ok um abraço a todos e fui e aí e aí e aí e aí e aí